Oi, eu sou o João Carlos do canal Jota Me Ajuda, inscreva-se no canal, comente e compartilha esse vídeo e clique no sininho para saber de todos os nossos vídeos. Se você quiser saber o parecer completo com fundamentação teórica, link na descrição do parecer. Hoje vamos falar sobre o parecer sobre a possibilidade de profissionais de enfermagem utilizarem a escala de MADOX e de mais escalas para avaliação de flebite. Um profissional da enfermagem fez a solicitação com o questionamento à possibilidade de profissionais de enfermagem utilizarem a escala de MADOX e de mais escalas para avaliação de flebite, sendo que a conclusão do parecer foi que compete ao enfermeiro a utilização das escalas de avaliação de flebites.